Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, aqui é a Mara falando. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo muito comentado agora no mês de setembro, que vocês já devem ter percebido em toda a mídia. Todos estão falando sobre setembro amarelo. Então, hoje nós vamos falar também sobre esse assunto. Você que tem dúvida, não sabe do que se trata, ou de onde surgiu essa campanha. Então, é o que a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Então, vem comigo! Essa campanha foi criada para ajudar as pessoas que sofrem com transtornos, com pensamentos suicidas. Então, é um assunto bem complicado de a gente falar, mas é um assunto que tem que ser comentado. Muitas pessoas têm esse assunto como um tabu e, infelizmente, isso acaba prejudicando no auxílio as pessoas que precisam de ajuda realmente, certo? A campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil. Ela chegou ao Brasil em 2014. Então, ela é uma campanha que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Então, ela chegou ao Brasil em 2014, mas essa campanha já existia e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Ficou estipulada, então, dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Para vocês terem uma ideia, no Brasil são registrados 12 mil suicídios no ano, somente no Brasil, e mais de um milhão em todo o mundo. A maioria acontece entre os jovens. Então, em 96% dos casos, ocorre por pessoas que sofrem com depressão, seguidas de pessoas que sofrem com algum transtorno e abuso também de álcool e de droga. O interessante dessa campanha é que, depois de muito esforço, apesar de ela ter chego no Brasil em 2014, somente em 2016 essa campanha começou a conseguir apoio da mídia. Então, vocês podem perceber, ela está sendo vinculada todos os anos. A grande mídia está em cima dessa campanha, porque é sim um assunto a ser tratado. Então, muitos monumentos também vocês já podem perceber que estão recebendo no mês de setembro a cor amarela. O Cristo Redentor já recebeu a cor amarela, justamente para ajudar as pessoas a lembrarem desta data e conscientizar muitas pessoas a procurarem, a buscarem ajuda. Então, essa campanha, ela ajuda muito a pessoa a prestar mais atenção no que está acontecendo à sua volta, certo? Tanto a pessoa que está precisando de ajuda, que de repente começa a sentir os sintomas, começa a sentir a depressão, a tristeza, e não percebe que está precisando de ajuda, ou até mesmo percebe, mas essa campanha, ela ajuda bastante a pessoa a encorajar a pessoa a pedir ajuda. Então, como eu comentei antes, apesar dessa campanha, ela ter chego no Brasil em 2014, ela já existia, ela foi criada, na verdade, nos Estados Unidos, em 1994. Por quê? Nos Estados Unidos, então, um jovem chamado Mike, naquele ano, o Mike era um rapaz de 17 anos, que era muito conhecido por ser muito habilidoso. Então, ele tinha um Mustang amarelo e ele reformou esse Mustang. Muitos chamavam de Mustang de Mike, porque ele reformou ele e pintou ele na cor amarela. Só que, infelizmente, esse rapaz, com 17 anos, ele cometeu suicídio. E a família, ela não conseguiu identificar em que ponto esse garoto, esse rapaz, ele precisava de ajuda. Então, foi a partir desse momento que, até mesmo no velório desse rapaz, né, a família, ela fez várias cartas, vários bilhetes, né, recadinhos, e entregou para quem foi no velório, e no bilhete dizia a frase assim, se você precisa, peça ajuda, e era um bilhetinho amarelo, certo? Então, isso foi o estopim, porque, para a abertura dessa campanha, para a criação dessa campanha, porque muitas pessoas ali mesmo estavam, sim, precisando de ajuda, e isso começou a se espalhar, porque as pessoas, às vezes, precisavam de ajuda, mas não pediam para ninguém, então. Então, os familiares, neste momento triste, tiveram essa ideia, essa conscientização, de deixar um recadinho ali, entregar para cada pessoa que estava ali, na cor amarela, justamente como um símbolo do Mustang, né, do carro, que o rapaz gostava tanto. Daí, então, essa campanha, setembro amarelo, e daí a cor, né? Então, ela já, nos Estados Unidos, ela já existe há muito mais tempo, então, né, Mas, no Brasil, ela chegou em 2014, teve força total em 2016. E é o que está sendo, então, cada ano, sempre no dia 10 de setembro, esta data, ela é lembrada, né, justamente, fazem várias campanhas para conscientizar as pessoas que estão passando por algum sofrimento, ou que estão com algum familiar, e não estão prestando atenção, de repente, em alguns sinais que o seu amigo, seu parente esteja lhe dando, às vezes, a pessoa quer pedir ajuda, mas ela não sabe, ou ela não tem aquela abertura com você. De repente, ela até tentou te dar algum sinal, mas, muitas vezes, hoje em dia, também, a gente acha que tudo é frescura. Tipo, a gente não leva a sério, muitas vezes, né? Mas, a gente sim, a gente tem que prestar atenção em cada sinal, que, de repente, pode estar chegando com mais periodicidade, e, então, isso sim, é um foco que você tem que prestar mais atenção e dar ouvido, sim, escutar, ouvir, ver o que a pessoa tem a dizer e não minimizar o sofrimento de ninguém. Porque a gente, na verdade, nunca sabe o que está acontecendo com o outro, certo? Então, é muito importante, sim, a ajuda dos amigos, dos parentes, dos familiares, neste momento em que você, ou que alguém, amigo seu, esteja passando por um momento, assim, parecido. Mas, é essencial a ajuda de um profissional, a ajuda de um psicólogo, uma ajuda profissional que possa lhe ajudar, realmente, a enfrentar essa fase. Então, se você está pensando como eu posso fazer para identificar se isso está acontecendo com alguém próximo de mim, se não está acontecendo com você mesmo. Então, se você está sofrendo com algum desses transtornos, com algum desses sintomas que eu vou citar aqui agora, ou você conhece alguém que está, talvez, com algum desses problemas, seria bom você prestar um pouquinho mais atenção, certo? Talvez para você conseguir ajudá-lo a ter um outro pensamento e incentivá-lo a procurar ajuda. Então, alguns desses sintomas podem ser dificuldade para se relacionar com a família e amigos, depressão, bipolaridade, transtorno de comportamento pelo uso de álcool e drogas, transtorno de personalidade. A pessoa pode apresentar também irritabilidade ou pessimismo, apatia, pode sofrer de mudança nos hábitos alimentares ou de sono, ela pode odiar-se, pode apresentar sentimento de culpa, sentir-se sem valor ou com vergonha por algo. Então, se você percebe alguns sintomas diferentes das pessoas que estão próximas de você, se de repente tem um interesse súbito em organizar todas as suas tarefas pessoais, ela pode estar tentando fazer um testamento, Então, você tem que prestar atenção nesses sintomas, certo? Nessas mudanças de comportamento que não são normais na pessoa que você está acostumado a conhecer. Então, se você perceber que aquela pessoa está com alguma diferença, às vezes é uma coisa passageira, mas se aquilo for uma coisa que esteja acontecendo com frequência, é sim um sinal que você pode, de repente, estar prestando mais atenção e até incentivar a pessoa a procurar um especialista, procurar um psicólogo, alguém para ajudá-la. Então, aquela pessoa está sempre mal-humorada, com aquele humor assim, às vezes ela está legal, às vezes não está. Então, às vezes ela pode sim estar dando alguns sinais que talvez nem ela mesma não esteja percebendo, mas é bom ter foco e prestar atenção nesses sintomas, até mesmo se você não está se sentindo muito bem, é bom você focar um pouco e ver o que pode estar acontecendo, certo? Por isso, então, a importância, se aquele seu amigo que está já se sentindo diferente, um pouco mais triste, um pouco mais irritado, se ela lhe procurar, se ele lhe procurar para te contar alguma coisa, para lhe falar alguma coisa, às vezes te pedir ajuda, você tem que sentir empatia pela pessoa, você tem que ouvi-la com calma, você precisa ser afetuoso com o que a pessoa está lhe contando, você precisa prestar atenção em alguns sinais que ela queira estar lhe dando. Então, o que você não pode fazer nesses casos, jamais diminua o que a pessoa esteja lhe contando, jamais diminua a sua dor, certo? Não diga também, ah, isso vai passar, porque você vai estar ignorando um sinal que ela está lhe dando. Então, se você ver que a coisa está um pouco mais grave, você, em primeiro lugar, não entra em desespero, porque você vai estar piorando a situação. Você tem que se manter calmo e até procurar a família e incentivá-lo também a procurar uma ajuda. Outra coisa também que você não pode fazer é jurar fidelidade, é jurar segredo, porque às vezes a pessoa te procura e diz, ó, não fale para ninguém. Então, você não vai estar ajudando a pessoa, vocês dois vão estar guardando um segredo que pode não acabar bem. Você tem que sim deixar bem claro que a pessoa precisa de ajuda e que você, um especialista e a própria família vão fazer de tudo para ajudá-la. Então, como eu já falei antes, não entre em pânico, não se sinta envergonhado com o que a pessoa está lhe falando, porque se ela está abrindo o coração para você, ela confia em você e talvez seja um modo dela pedir ajuda. Então, se você conhece alguém ou se você mesmo esteja sofrendo, está precisando de ajuda, peça ajuda, certo? Se você precisa, vamos lembrar do rapaz, da família do rapaz lá, que começou essa história toda. Se você precisa, peça ajuda, não fique sofrendo. Você peça ajuda para a sua família, peça ajuda para um profissional, que eles vão lhe ajudar, eles vão tirar você dessa, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que esse vídeo esteja, seja de grande ajuda para quem está precisando. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu like se você gostou, ok? Por hoje eu vou ficando por aqui, não esqueça de cuidar da sua mente, da sua alma e do seu coração. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho